Oi e aí galera do YouTube tudo já é com vocês hoje eu vou mostrar para vocês o meu pacote que eu descobri aqui no avatar word que ele nunca gravou mas eu sempre joguei nunca descobri que já é esse jogo então é jogo toca live galera como chama o jogo avatar word é avatar word ela quer mostrar aqui que ela colocou os códigos né ganhou uns presentes e onde que a gente entra aqui para a gente fazer o teste nossa casa a galera entrou na casa e no quarto da vizinha no terceiro andar a gente tem que ir no terceiro andar vixi essa casa tem até elevador a piscina pera aí nossa que piscina bonita só que eu não fiz nada até agora vamos ver primeiro tem esse é o Void do grupo dos ódio é o do grupo dos ódio sai daí menino vai ficar sentado seu folgado é do grupo dos ódio ele foi para o lado e essa aqui quem é essa morena aqui essa é tia do da vizinha mãe da Emily ela tá comendo uma banana não essa banana não é almofada mandar para ela comer aqui é almofada papai não é uma banana de verdade não eu pensei que ela tava que nem como a mamãe tá acabando no sofá olha que bonita essa cozinha tem um sapato na sala tem um sapato sapato na cozinha que isso gente que sapato fazendo aqui aqui é a área de lazer tem uma churrasqueira aqui aqui tem um liquidificador o liquidificador gente aqui parece o que isso aqui geladeira é uma geladeira então a marca de lavar bem aqui tem essa marca de lavar tá fazendo a área de lazer levadinha e aqui ó aqui é a porta aonde que tem a aonde que tem a pracinha 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 e vamos subir lá no elevador para ver qualquer a gente tá no primeiro andar né vamos para o segundo para ver na segunda ainda eu não fiz nada você não não dá uma arrumada na sua casa segundo andar vixe que que é isso eu só abri os pacote mas eu não fiz nada olha aqui eu não fiz nada só peguei a maquina de lavar o negócio de produto que era daqui é por escadrinho pode abrir um pacote desse para ver né pode vamos ver o que que tem aqui dentro mas tem que clicar para fora tirar os trem e tem uma sacola de presente isso aqui para sua mala que que é isso e não vai ter um cartão de crédito aqui ó e lógico então parece uma carteira então né uma bolsa né não sei mas para bolsa né um cofre 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 e cobre uma cartinha né uma cartinha uma cartinha pode ser vamos ver agora galera e ela quer mostrar o terceiro andar aqui tu parece que é tipo uma fonte aqui né é uma fonte vamos colocar aqui ó no elevador é aonde que tá você viu galera ela tem um elevador na casa dela nossa gente que tanto de presente quem que é essa aqui é a mãe do da vizinho e eu vou fazer também é e clica não passa na venda da câmera senão que tampa na câmera que que é isso aqui é o quarto é o quarto gamer gente que lindo mas como não olha aqui é um gamer olha aqui tem uma cadeira gamer tem um computador gamer para de mexer nas coisas eu tô fazendo um teste pode não não para de tirar e deixa eu arrumar aqui e aqui aqui que entra o elevador mas tem dois elevadores não só ali né deixa eu ver aqui é o quarto é o quarto do da vizinho você tem um filho tenho que esse aqui é um celular é um celular eu vou pegar o da vizinho peraí vai mostrar aqui cadê eu vou pegar o da vizinho o mais bonitinho de todos e ele fica em pé porque ele tá aprendendo a andar hum tá aprendendo a andar custou ficar em pé ah legal e esse aqui ó a sacola de brinquedo é porque eu tinha comprado mais coisa que ainda não é se clicar na lábita que fica escuro é a mamadeira anda para ele pegou foi ele para mamar ele tá batendo a mamadeira tá bravo peraí 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 não põe a mão na frente não ele tá jogando fora a mamadeira não tem nada ele quer ah lá ele tá mamando não tem nada ele quer é só tá bom pô na boca no bico para ver se tem entendi agora galera a gente vai fazer o teste você quer o que você quer abrir esses presentes para mostrar para o pessoal sim né então vai aí você vai fazer assim ó para abrir vai lá não mas eu quero segurar tá mas você não pode pôr a mão em frente à câmera não segura não segura assim então gente eu vou abrir com o papai ó tá com a mão em frente à câmera tira o dedo aí então gente segura em cima aqui assim foi para segurar para você aí ó gente eu vou abrir com o papai tá aqui do meu lado o primeiro vai ser esse que eu acho que eu não sei a gente já começa com o presente na frente vamos ver o que quer um skate o botão legal e esse aí uma bolsinha uma mochila é uma mochila um tênis olha nossa que legal o botão é uma roupinha uma roupinha uma jaqueta e de pintar o cabelo não posso pintar o cabelo da não posso pintar o cabelo da catra e não posso pintar o cabelo da catra e não só tem roupa então vou fazer isso com a água com ela é com a mãe da catra e aí o vídeo que legal ficou o cabelo dela e ficou rosa com um amarelo e fica assim os negócios aí vamos deixar a personagem aqui porque vem tinta de pintar o cabelo nos negócios aí vão deixar ela para a gente testar aí a gente vai mais um pacote e aqui agora melhor aí a gente guarda vai guardando pacote é o pacote tem que guardar o pacotinho essa bolsa é só que o skate não dá para por mais o skate não dá aqui não eu vou ter que deixar aqui do ladinho as coisas pronto deixa a mamadeira dele aqui que é tá agora esse daqui eu não vou fazer isso com a minha personagem ela vai ficar horrível e sabe porquê é todo mundo sabe já fiz esse pacote você vai ver papai o que que é olha aqui que faz eu não vou fazer isso com a minha personagem ela mexe o cabelo a gente passa produto que faz o cabelo aí olha o que que vai fazer olha um sabonete aqui que vai fazer ela vai tomar banho olha isso eu não vou fazer isso tadinha ela ficou suja eu não vou fazer isso com a minha personagem mas o sabonete de limpar ela é suja e essa escolha olha 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 eu não vou fazer isso com a minha personagem ela vai ficar horrorosa olha isso vixe gente ela ficou muito feia tadinha viu 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 é por isso que eu não vou fazer isso com a minha personagem que ela tá maravilhosa porque ela tava tão bonitinha ficou feia tadinha porque é assim o jogo aí aqui peraí deixa eu sair aqui tem como conversar com os amigos só que ainda não é tadinha que não dá e dá para jogar com os amigos mas também não deu tá bloqueado tá bloqueado e tá bloqueado e aqui na agenda e essa outra parte e dá para pedir comida comida aqui olha que eu vou eu vou mostrar para você só que eu não vou pedir só vou mostrar a gente entra olha e dá para pedir para o supermercado e também várias coisas legal agora vamos mostrar outro negócio deixa eu só pôr aqui os negócios é bom por em cima do mundo do skate é foi esse eu as roupas e eu eu vou pôr no meu personagem mas se vier até porque eu quero que deixe ela descalço e não quero que piquei Não, olha, é de videogame, parece, tem uns triângulo, quadrado, é videogame. Uma sainha. Olha, que legal. Uma sainha. É tema de videogame. Um chapéu. Um chapéuzinho. Um fone. Ó, ela vai virar gamer. Esse aí combinou com o seu quarto, só era gamer lá. Um microfone. Não, ela vai gravar um podcast. Os presentes. Uma cadeira também. Que legal, olha a cadeira gamer, galera. Deixa eu ver aqui. Um tênis. Uma calça. Que legal essa calça. Uma roupinha. Isso, põe. Nossa, ela ficou linda. E um computador. Que lindo, um notebook personalizado. Vixe, ela ficou brava. Aham, essa mulher é brava igual eu. Isso, querida, faz mais com o papai. Galera, o que vocês acharam dessa caixinha de surpresa? Esse presente. Põe um notebook lá na mesa do videogame? Não. Mas, cadê o notebook? O que você fez com ele? Ah, não. Você jogou na outra caixa. Sim. Mas foi nessa caixa de cá? Não, a roupa. Não, o notebook. Minha roupa. Cadê minha roupa? Não, deixa eu ver se eu deixei aqui ou não. Não, eu vou lá dentro. Não, vamos deixar as coisas assim. Vamos tirar o notebook pra acordar lá. Não, não precisa. Sai daí. Não é pra acordar, papai. Aqui, vamos botar na mesa aqui, não. Ele não abre, não? Não. Ah, abriu, olha lá. Não põe a mão em cima da câmera, não é hora de pedir. Senão aí vai trabalhar a filmagem. Vamos guardar, então? Pode guardar, você guarda. Ó, galera, eu que tô guardando aqui, mas não tô conseguindo guardar, não. Esse tênis aqui não vai, não, mas... Não põe a mulher! Por que não? Eu falei pra você não pôr. Não dá pra tirar, não? Não. Não dá? Não, só você põe os tênis que dá. Ó, eu não sabia, Alice. Por que que você foi pôr? Uai, não pode não? Não. Ela tá sem tênis, hein? Ih, aqui também não dá pra pôr mais, não. Tá, então deixa aí. Deixa aqui dentro, calma. Não, não deixa! Ah, não, eu vou parar de jogar, então. Deixa tudo aqui. Então vai, agora vai pegar outra caixa de mim, eu vou escolher outra agora, pode? Pode. Vou escolher essa aqui, ó. É mais fofinha. Posso abrir? Mas eu pego as coisas. Ah, não, é do Gato Galáctico? Não, mas é mais fofinha. Parece, o fone é do Gato Galáctico. É rosa, não é. Ah, as orelhinhas do Gato Galáctico. Olha, galera, ela tem uma placa de um milhão no YouTube. Que eu, que é... A gente pendura aí, quando a gente tiver uma placa de um milhão, a gente vai ficar feliz também, não vai? A gente vai ficar feliz, galera. Segue a gente aí, pra gente ficar bem feliz quando a gente ganhar uma placa dessa. E no Instagram também. É, a gente vai gravar um vídeo especial recebendo a placa. Imagina que legal. E a Luluca ganhou um robô. O que é isso? É um aquário? O que tem aqui dentro? Oxi, o que é isso? É uma luminária. Olha, que legal, é do Gato Galáctico. Não é. Olha lá as orelhinhas do Gato Galáctico. Não é. Olha, o outro tem esse. O celular. Que legal, um celular. É o que eu vi. Eu vou criar esse celular pra mim, deixa aqui. Vamos ver o que tem mais dentro. Olha, jaqueta. Não é papel da minha personagem. Uma bolsa. Um short. Um laço. Não. Pode botar, por que não? Ficou lindo o laço nela. Tem um deixo aqui. Ah, que sem graça. Ficou lindinha nela. E esse aqui? Uma roupinha. Pode pôr nela? Pode. Eu acho que ela vai ficar linda. Põe. Ué, não tá indo. Eu só pôr. Não é pra pôr na boca dela. Então põe, então. É assim, ó. Se você pôr na boca dela, não dá, né? Tem que pôr. Ih! Falou de mim, não conseguiu também, não. Olha, consegui. Legal. Joguei na janela a roupa. Tadinha. Pronto. Vamos colocar as coisas aqui de volta. Aqui não dá pra pôr de novo, né? Essa jaqueta pode pôr nela? Não. Deixa. Não. Não. Por que não? Não. Tá frio. Não dá pra tirar. Ela tá com frio, Tadinha. Não tá nada. Ela não fala? Senão ela falasse. Deixa eu tirar esse trem daqui. Agora qual caixinha que você quer? Eu quero a mais linda que eu sempre quis abrir. Essa. Qual? Essa vermelha. Como que você sabe? Olha, porque ela tá gringona. O papel acertou. Então vai. Agora você que vai abrir. Hum. O que que é isso? Um tomate de uma almofada. Outra placa. Nossa, galera. A gente vai ganhar uma placa mesmo. Isso aí quer dizer que o universo tá conspirando pra gente ganhar outra placa. Todo mundo ganha essa placa. É mesmo? Só falta a gente, hein? Só falta a gente, hein? Ganhar uma placa de um milhão a gente vai comemorar. A Luluca já ganhou um robô. Um robô do YouTube? Sim. Que legal. O que mais? Isso aqui é uma pizza? É uma... Dá pra ela comer, então. É uma de almofada. Ah, não é de verdade, não? Não, é de almofada. Olha, eu... Calma, Marisa. Nossa, você tem duas placas de um milhão? Você tem dois milhões de inscritos. Olha, aí tem um brinco aqui. Outro celular que eu vou pegar pra mim. Ah, não, eu quero esse celular pra mim agora. Não. Dá pro menininho agora. O da vizinha é usa. Ah, usa, Tori. Olha. Tem a roupinha aqui do Homem-Aranha. Esse macacão. Esse salto. Legal. O videogame. Que legal, galera. Tem um controle de videogame. Eu adorei o controle. Um vestidão. Nossa, mas que caixa é muito nada. Eu amo. Eu amo esse vestido. Eu amo. Quer ver que ela vai ficar linda? Gente, ela ficou linda. Foi. Nossa, muito bonita esse vestido. E uma bolsa que eu não vou pôr nela, porque eu não tenho como tirar. E você põe as coisas na caixa. Ah, não dá pra tirar? Não. Que isso, galera. Mas. E o tanto que o pai é rápido. Ixi. Ai, não é rápido, não. O que é isso? Ah, não. O controle a gente vai colocar na mesa. Tem que ser na mesa gamer aqui, ó. Não é? Qual caixa agora que você quer que pegue? Eu tenho que pôr o sapato. O sapato não entra lá, ué? Entra. Deixa ele aqui em cima. Deixa aqui. Olha o meu dedinho. Não, não põe o meu dedinho na frente, não. Vai, qual que você quer agora? Eu vou querer só os seus repetidos. Que o mais repetidos. É esses. É esses. É, a gente vai pegar todos. Não, já vai abrir todos? Uma vez? Não, aí vai ficar bolsado. Muita coisa pra abrir, não. Tem que ser uma de cada vez. É porque são... Hein? Aí já tem três aqui. Primeiro a gente abre um. No fone gamer. Eu abro. Então vai. Aí a gente tem... Um chateinha, manha, chateinha. Uma roupinha. Que a gente deixa aqui, né? Não. Guarda. Vamos fazer o seguinte. A gente vai abrir só mais essa. A gente vai gravar outro vídeo. Abrindo as outras. É. O que vocês acham, galera? A gente vai deixar no suspense aqui, ó. Vai faltar mais seis caixas. Pra gente abrir e ver o que tem de presente dentro dessas caixas. É verdade. Você tirou todos os prêmios que tinha nessa? Tirou todos? Tirei. Só que aí eu tô pando pra um pouquinho. Só essa roupinha. Essa aqui quase não tem nada, hein? Tem aquela outra que teve um monte de brinde de presente, né? Bom, legal. Esse aqui não entra mais, né? Não. Deixa aqui. Deixa aqui. Galera, o que vocês gostaram? Vocês gostaram aí dos presentes? Qual que foi o presente mais legal aí? Qual que você gostou mais, Alice? Ah, não sei. Eu acho que eu gostei de todos. Eu vou te falar o que eu mais gostei. Hum. O que eu mais gostei, gostei de dois. Foi do controle do videogame vermelho. Esse aqui. E do notebook gamer. Achei legal. Abaixa aí. E também dessa cadeira, também achei super legal. Essa cadeira aqui ficou bem legal. Mas não tá combinando com esse quarto seu aqui, não. Esse quarto seu tá tudo decorado pra rosa. Mas dá pra gente deixar uma temática dele aqui meio verde, né? Meio roxo aqui pra ficar. Por quê? Mas é que o roxo combina. Aqui tem um negócio roxo no chão, né? No tapete, né? Um presente. Tem esse aqui. O que é que é isso aqui? É um guarda-roupa? É. Não. Do outro lado. Ah, galera. Tem um guarda-roupa aqui. Dá pra guardar as coisas. Depois a gente vai organizar aqui o guarda-roupa dela. Com todos esses presentes aqui. A gente vai colocar aqui. Não tem prateleira, né? Tem só uma aqui. Um embaixo e um em cima. E a gente vai fazer outro vídeo. Pra mostrar pra vocês os outros presentes. A gente vai abrindo os novos presentes. Tadinha, menina. Ficou sujinha. Tem que botar ela pra tomar banho depois. Eu não tomo banho. E esse aqui, mexe? Isso aqui? Ah, pensei que esse pendente aqui em cima da cama mexia. E aqui, apaga a luz, acende. Ah, é só um. Bom, legal, legal. Muito legal. Tô gostando desse jogo. Acho que eu vou começar a jogar ao invés de jogar Xbox. Bom, galera. E esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixe seu like. Compartilhe. E não se esqueça de... Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.